Então, guys, como o Natal já chegou, eu desejo um ótimo Natal com muito amor e paz. Como o ano que vem tá chegando e ano novo, eu espero que seja com muito amor e carinho e tudo de bom ano que vem e no ano novo. E o meu presente vai ser eu cantar uma musiquinha pra vocês. Então, bora lá! Jingo Bells Jingo Bells